Arginina ou L-Arginina, o ingrediente que é presente na maioria dos suplementos pré-treinos hoje em dia. Mas o que é Arginina? Para que ela serve? Esse ingrediente realmente faz alguma diferença na composição? Eu vou tirar essa e todas as suas dúvidas aqui nesse vídeo. Mas antes, eu sou o Ayrton, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você for novo por aqui, já chega curtindo, comentando, se inscrevendo, fazendo aquelas coisas que o YouTube gosta para ajudar esse nosso vídeo a chegar em mais pessoas. Primeiro, vamos entender o que é Arginina e o que nós podemos esperar dela. A Arginina é um aminoácido semi-essencial. O que significa isso de semi-essencial? Significa que o nosso corpo já é capaz de produzir a quantidade que ele precisa, mas em algumas situações específicas, a suplementação para complementar, ela é sim necessária. Ela tem muitas funções no nosso organismo, mas as suas duas funções principais é participar da síntese e da formação de novas proteínas, e a segunda é participar da produção de óxido nítrico. O óxido nítrico, que é uma molécula gasosa que tem um efeito vasodilatador. E é exatamente por isso que a Arginina é muito utilizada na composição dos pré-treinos, para te ajudar a ter uma vasodilatação melhor e aumentar o calibre das suas veias. das telas mais grossas. Esse é um efeito passivo, você praticamente não vê acontecendo, mas que faz sim muita diferença, tanto no seu treino, quanto no seu shape em si. Tendo uma vasodilatação maior, você vai conseguir levar com mais facilidade, e até com mais quantidade, o oxigênio e os nutrientes para toda a sua musculatura. E aumentando o fluxo de sangue em uma área, você acaba aumentando até o tamanho dela durante um tempo. Por exemplo, quando você está treinando o peito, um supino ali pesado, quando você sai e olha no espelho, você percebe que está com aquele pump, seu peito está mais cheio, está maior. Isso acontece porque você aumentou o esforço, e principalmente o fluxo de sangue naquela parte do seu corpo. Depois desse vídeo, você faz uma pesquisa rápida assim no Google. Como aumentar o pump do treino? Você vai ver que a resposta número um é, aumente o fluxo de sangue nessa área do seu corpo. Então nesse ponto, consumir arginina é uma coisa que é muito boa. E além disso, a arginina tem outros benefícios? Sim, ela tem vários benefícios. A arginina se mostrou um ingrediente muito interessante para o nosso corpo. Ela é muito interessante para a sua saúde cardiovascular, uma vez que esse aumento do calibre das veias pode ajudar a abaixar a sua pressão arterial, prevenir a formação de coágulo e melhorar o funcionamento dos seus vasos sanguíneos, contribuindo para uma saúde muito melhor do seu coração. A arginina também desempenha um papel importante no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Ela está envolvida na produção de algumas células imunológicas. estimula também a síntese proteica. E outra coisa muito importante que vem se descobrindo é que ela também pode ajudar na sua função erétil. Essa é uma coisa que ainda está em fase de estudos. Mas uma vez que ela melhora o funcionamento dos seus vasos sanguíneos, com toda certeza, ela vai ajudar na função erétil. Ah, Adson, então quer dizer que esse pré-treino que eu estou tomando pode ser responsável pela minha melhora em casa? Mesmo que a quantidade de arginina no pré-treino seja pouca? Sim, essa pode ser a causa da sua melhora. Posso tomar a arginina como um suplemento para complementar ali com o pano do lado separado? Então, pode sim. Hoje em dia tem várias marcas muito boas e a dose recomendada para você tomar por dia é de 1 a 3 gramas. Mas eu tenho um questionamento. Com a arginina e com a beta-alanina, eu também penso do mesmo jeito. E pensa comigo, se você pode comprar um pré-treino, um bom pré-treino, claro, que já vem com tudo. Com arginina, tirosina, beta-alanina, às vezes creatina, todos os estimulantes. Tudo o que você precisa para melhorar o seu treino. Para que comprar isso de forma separada e tomar um por um? Não é melhor você tomar tudo junto logo de uma vez? Investir um pré-treino um pouco melhor, um pré-treino de R$150, R$100, R$200, e tomar tudo de uma vez só fica mais barato e muito mais fácil. Você nunca vai esquecer de tomar, já que você está tomando tudo junto. Eu já trouxe alguns pré-treinos aqui no canal que tem tudo na composição e uma boa quantidade. Um desses exemplos é o Panic da Adaptogen, que eu gosto muito. É um pré-treino forte, que tem boas quantidades. Mas isso daí fica caso de cada um. Tem gente que prefere tomar separado, tem gente que prefere, como eu, tomar tudo junto. E se você quiser aumentar a quantidade de arginina que você consome, mas não quer comprar nenhum suplemento, você pode ficar tranquilo que você encontra também arginina em muitos alimentos, como carnes, peixes, ovos, nozes, leguminosas, enfim, uma alimentação saudável. Você consegue consumir entre 4 e 6 gramas de arginina bem tranquilo. E a arginina, ela possui algum efeito colateral? Então, mesmo sendo uma substância considerada 100% segura, cada pessoa vai reagir de forma diferente a ela. Então, se você estiver tomando e estiver tendo algum tipo de desconforto estomacal, alguma coisa assim, suspenda o uso. E, como nós podemos ver, a arginina é uma substância muito interessante e que faz sim toda a diferença em um bom pré-treino. Eu vou deixar no card, e aqui na descrição, outro vídeo que eu falo sobre a tirosina, que é outro ingrediente muito comum na maioria dos pré-treinos. E, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e tamo junto.